Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do seu Jesus esteja com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para sempre. Tô aqui tentando um foco, tá? Pra nós. Meu tripé quebrou, gente, eu tô fazendo umas gambiarra aqui, não tá fácil, mas Deus é bom, Ele é maravilhoso. Eu hoje, aleluia, vim aqui para agradecer a Deus por muitas bênçãos, mas nesse dia, sim, nesse dia em que muitos estão aí chorando de tristeza, também estou, né? Também estou. Mas eu tô feliz com Jesus, por grandes coisas Ele fez na minha família e na tua também. Aleluia, glória a Deus, eu sou a sua irmã em Cristo Jesus, a Irmã Socorro, do canal do Ateliê da Irmã Socorro e do canal Maria Rotina Vlogs. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que até aqui me ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus, e por isso estamos aqui, estamos felizes. Eu quero falar para vocês, aleluia, glória a Deus, que Deus tem derramado a sua bênção, a sua infinita misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha família, vocês que têm orado por mim, pela minha casa, pela minha família. Eu sei que você está aí esperando, aleluia, glória a Deus, a ter notícias boas. As notícias são ótimas, são maravilhosas, segue de vento em poupa, de bênçãos e mais bênçãos, de vitória e mais vitória, a recuperação da minha neta. Ei, aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Eu sou grata a Deus pela tua vida. Eu sou grata a Deus pela tua oração. Eu sou grata a Deus pelo teu jejum. Eu sou grata a Deus por Ele me trazer aqui, olha, aleluia, onde tem milhões e milhões de pessoas me ouvindo, orando e intercedendo por mim. Vocês sabem, porque eu deixei nos vídeos, o que aconteceu com a minha neta. Aleluia, glória a Deus. Não conseguimos remédio para ela, não conseguimos. Aleluia, glória a Deus. Mas eu recebi ajuda financeira, recebi. Aleluia, glória a Deus. De vocês recebi. Aleluia, muito obrigada, tá bom? E eu vou falar, se alguém quiser continuar ajudando, amém, porque nós vamos precisar comprar remédio. Aleluia, porque o governo não dá remédio acima de cem reais. Não dá. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor preparou. Aleluia, glória a Deus. E vocês nos ajudou. Aleluia, com valor de quase seiscentos reais. Não chegou seiscentos reais. Aleluia, glória a Deus. Irmão, porque você não mostra, porque você não posta? Porque muitas pessoas não querem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Mas Jesus sabe quem são. Aleluia. Eu sou muito grata, muito agradecida por todos que me ajudaram, viu? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ela segue em recuperação no abrigo da polícia. Pronto, tá? Não posso falar mais nada. Mas Deus deu vitória. Deus deu vitória. Deus é bom. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos. Aleluia. Aonde Jesus mora, não há tristeza. Não há luta. Não há dor. Jesus levou sobre si as nossas douras, as nossas lutas, as nossas enfermidades. E por isso que nós estamos aqui felizes e alegres com ele. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ler aqui pra vocês. Uma palavra maravilhosa. Efésios 6, versículo 10. Vamos nos revestir da armadura de Deus. Só ele pode nos dar livramento, hein? Só ele. Só as armaduras do Senhor pode nos livrar do laço do passarinheiro, das pragas, dos espíritos, das mortandades, dos laços do diabo. Aleluia. No demais, irmão meus, fortalecei-vos. Ei, foi Paulo falando. E hoje sou eu falando pra você. Essa palavra gloriosa, que é pra você e é pra mim. No demais, irmão meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possai estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia, glória a Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aleluia, glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possai resistir no dia do mal. E havendo feito tudo isso, fica firme. Aleluia, glória a Deus. Estais, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Vestida da coraça da justiça. Eita, coisa linda. Calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. Oh, fé maravilhosa, que não pode faltar. Aleluia, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, aleluia, glória a Deus. Orando em todo o tempo. Com toda oração, súplica no Espírito. E nisso, vigiando e perseverando. E súplica para todos os santos. Eu não vou ministrar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas procure entender. Aleluia, o que Deus falou conosco aqui hoje. Aleluia, busque se revestir. Busque calçar os seus pés. Busque o escudo da fé. Busque, aleluia, a presença do Senhor. Por mais que esteja doendo a saudade daquela pessoa que partiu. A dor, aleluia, daquela pessoa que foi repentinamente. Ei, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que nós nascemos e um dia vamos morrer. Aleluia, não sabemos quando e nem do que. Aleluia, glória a Deus. Nascemos nu, aleluia. Voltamos até mesmo nu para o pó. Aleluia, que se alguém não nos vestir, vamos nu. Nascemos sem nada, sem nada. Viemos ao mundo sem nada. E sem nada nós vamos deixar esse mundo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É pouco espaço entre o nascimento e a partida. Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, oitenta anos. É difícil quem passa disso. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que é pela sua robustez. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil, aleluia. Então entre esse período, nascimento e partida. Tenha aí um espaço. Aleluia, glória a Deus. Aproveite esse espaço para glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Aproveite esse espaço para que você viva. Perdoe e ame. Aleluia, glória a Deus. Siga Jesus. Obedeça. Aleluia. Coloque nas tuas mãos a espada do Espírito, que é a palavra. Obedeça a palavra de Deus. Busque a presença do Senhor. Santifique a vossa vida, porque é rápido. Aleluia. A nossa passagem aqui é rápida. O que você vai apresentar a Deus? O que você tem nas mãos para apresentar ao Senhor? Aleluia. Tem um hino que ele fala assim. Posso tendo as mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia Ao Senhor apresentar Ei, aleluia. Aproveite esse espaço, nascimento e morte. Aleluia. Viva bem. Seja feliz. Ganhe almas para Jesus. Aprenda, aleluia, a palavra de Deus. Obedeça ela. Revista-se da coraça da justiça. Busque a Deus. Se revista dos dons. Se revista da glória de Deus. E viva a vida pregando a palavra do Senhor. Trabalhe, sim, trabalhe. Mas não guerrei. Sabe? Guerrear. Por coisas que você não vai levar. É. Fazer greve. Se despedaçar no mundo. Em brigas, em contendas, em dissensões. Quando tudo vai ficar aqui. Seja feliz. Feliz com Jesus. Seja feliz. Aprenda a viver. A vida é rápida demais. E a morte faz surpresas. E nos deixa despedaçados. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus disse que mandaria o Espírito Santo para nos consolar. Receba consolo de Deus. Receba consolo do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Porque aqui o vídeo passa muito rápido. Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus querido. Eu venho te apresentar a vida dessa pessoa que está aí do outro lado chorando. A perda do seu ente querido. Aleluia. Que está chorando de saudade. Assim como eu choro. Meu Deus e meu Pai. Vem confortar esse coração. Vem consolar essa vida. Vem nos revestir nesta tarde. Nesta manhã, nesta noite. Da Tua coraça. Da Tua palavra. Do Teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai. Que nunca falte o azeite. Aleluia. Que é a unção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Vai enchendo agora, Senhor. Essa vida Seu de azeite. Enche esse vaso. Enche esse vaso da Tua glória. Enche, enche até transbordar. Enche o Espírito de Deus. Enche de alegria. Enche de amor. Enche de felicidade. Enche de esperança. Aleluia. Meu Deus e meu Pai. Toma esse lar, essa casa, essa família nas Tuas mãos. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo. Vai repreendendo todo o espírito de imortandade. Vai jogando por terra agora. Toda a cilada do inimigo. Cai por terra toda a fúria de Satanás. Sonho desse lar, dessa casa, dessa família. Em nome de Jesus, proteja essa família. Proteja pelo poder do Teu sangue. Dá-lhe a bênção. Dá-lhe a vitória. Os livramentos. Guarda, meu Deus, as crianças. Guarda, meu Senhor, os jovens. Guarda os adolescentes. Guarda os idosos, meu Deus. Aqueles de perto e de longe. Aqueles que estão na Seara. Trabalhando, Senhor, ganhando almas para o Teu reino. Vai ao encontro do Teu povo. Vai dando livramento. Vai, Senhor, guardando, livrando de todo o mal. Do laço do diabo. Da peça imperniciosa. Da seta que voe de dia. Do espírito da mortandade. Vai dando livramento. Pelo poder do Teu sangue. Vai abençoando essa casa, essa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Eu te peço em nome do Teu Filho amado. Recebe a nossa pequenina oferta. Como cheiro de incenso suave. A Tuas narina. Responde, meu Deus. Como chuva de pratas. Aleluia. Sobre a nossa vida. Nossa casa. Nossa família. Toma nas Tuas mãos. Cura, meu Deus. Liberta agora. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Repreende toda a dor. Toda a tristeza. Toda a angústia do coração. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Deus Filho. E Deus Espírito Santo. Aleluia. 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 Que Deus abençoe a Sua vida. Que o Senhor guarde a Tua família. Aleluia. O desejo é de buscar mais e mais a Deus. O desejo é de falar o quanto Jesus te ama. O desejo é de te dizer que Jesus tem bênção e vitória para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu te digo em nome de Jesus. Levanta a cabeça. Marcha. Aleluia. Porque Deus está trabalhando na Tua vida. Aleluia. No Teu lar, na Tua casa e na Tua família. Fica na par do Senhor Jesus. Perdoa. Pela demora do vídeo. Mas o Senhor é bom. Ele é maravilhoso. Fica com Deus.